Uma guitarra velhinha Porque já ninguém a queria Uma guitarra velhinha Porque já ninguém a queria Morreu a chorar sozinha Às portas da moradia Morreu a chorar sozinha Às portas da moradia Fui há dias visitar O museu de antigüedade Fui há dias visitar O museu de antigüedade Em tudo havia saudade Vontade de regressar Em tudo havia saudade Vontade de regressar Em tudo o outro no tal Infinita nostalgia Mas entre o gláfia Da minha tristeza que tinha Uma guitarra velhinha Porque já ninguém a queria Uma guitarra velhinha Porque já ninguém a queria Curioso quis saber Como ali tinha chegado Curioso quis saber Como ali tinha chegado Se havia no seu passado Alguma coisa a dizer Se havia no seu passado Se havia no seu passado Alguma coisa a dizer Com voz sentida A traguer Da confissão que fazia Diz-me um velho rufia Esta banza Coitadinha Morreu A chorar Sozinha Às portas E da moradia Morreu A chorar Sozinha Às portas Da moradia